A classificação da Ligue 1, Alxerre, tá na sétima posição, surpreendendo todo mundo e com um jogo a menos que todos os outros seis que estão à sua frente. Episódio de hoje é tudo ou nada pro Maicão, e temos o Rennes, temos aí o Metz e teremos o duelo diante do líder PSG. E obviamente a gente vai jogar é tudo, vamos terminar essa temporada e tentar voltar pro Brasil de todo jeito. No atual momento temos aí uma proposta com o Flamengo e precisamos de ao menos mais uma finalização defendida. Não tá nada difícil e eu acredito que a gente vai conseguir sim. E tá aí ó, ligado, o elenco é esse, o Maicão é disparado, o melhor goleiro do mundo, a gente vai tentar esse título, mas não sei né, se não tiver num time grande dificilmente a gente vai conseguir. E bora que bora rapaziada, é naquele pique do moleque doido pra cima do Alxerre, se tu tá curtindo essa série, vende voadora no like, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro pra ter acesso antecipado aos novos episódios dessa e de todas as outras séries que rolam por aqui. Lembrando que no primeiro link na descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado, obviamente tem esse que a gente joga, que é o melhor patch pra EAFC24, é o patch da equipe Striker. Comprando por esse link tem instalação gratuita, os caras instalam pra você e ainda tem tudo de boa. Todas as próximas atualizações totalmente de graça. O Alxerre vai vencendo aí o Reines já com 1x0, mas tinha jogada pra eles e... Ah, eu achei que tava marcando o pênalti mano. Mais uma jogada do Reines, de olho nela Maicão, vamos lá, se defender consegue o contrato solicitado pelo Rubro Negro. Fim de jogo, não teve chute pro Maicão, mas a gente bate o Reines por 2x0 e vamos subindo na tabela. Bora que bora moleque, próximo jogo já estamos nele e é duelo contra o Metz. Primeira bola aí com eles de olho nessa Maicão, tô aqui pra trás buscando o giro já desarmado. Mike Maikeira de olho no lance rapaziada, vamos foco na missão. Tem jogada ali, já perdeu velho, contra-ataque é nosso. Ah, o Alxerre tá metendo o Sarrapo 3x0, mas tem pênalti pro Metz! O Maicão foi na bola, mas não deu pra pegar. A gente vence, mas não fizemos a defesa ainda que temos que fazer. Aí eu vou falar pra tu, subimos pra sexta posição ainda sem uma vaga de Liga Europeia, mas temos agora o duelo contra o líder PSG. E aqui estamos, hein, pra esse jogaço no Parque dos Príncipes. Eu sou muito mais Mike Maikeira, pegando tudo ali, vamos lá. Jogada ali do PSG, hein. Trocando passes, vem chegando, tá de frente. Ajeitou, hein, Bapê bateu. Ai, mano. A gente foi na bola, cara, mas não deu pra pegar. Lembrando que o Mbappé tá aqui no PSG, porque a gente começou a série e ele ainda era do PSG. Mas pra quem adquiriu o Pet, a gente joga, obviamente, o Mbappé já tá no Real Madrid. Tentar voltar pro jogo, mano. Acreditar nessa. Segue um a zero, mas tem bola pra eles. Cruzamento perigoso. Vai, Maicão! Segura! E 44 minutos. Primeira etapa, mais PSG, mais ataque perigoso deles. Aí prepara, vai mandar o Canudo. Caraca, velho. A gente tá indo na bola, mas não tá dando pra pegar. Parece, mano, o Mauro Kubaca aí. Mbappé vai sair na cara do gol com o Maicão. Bateu, defendemos. Defendemos, pelo menos essa. Tá, mano, concluí o objetivo. E agora? É agora, mano. Mais uma do PSG. Maic e Maiqueira de olho na parada. Vamos ver qual é o Alxerret que quer surpreender no campeonato francês. O Maicão quer surpreender também. Não tinha como bater de igual pra igual pra eles. Aí vai sair na cara do gol. Maicão, Maicão, Maicão! Cara, eu fui muito bem no lance. Se eu saísse mais um pouquinho, o Mbappé ia acabar essa bola. E aí eu te falo o papo reto. Os objetivos do Flamengo a gente já concluiu. Ganhar o prêmio de melhor do mês é um objetivo opcional. Mas aí, cara, de repente dá até pra sonhar, né? Vai que a gente pega tudo nessa reta final e leva esse prêmio. Olha o Maicão, vai. Maicão, cara de bicho brabo, né? Ficou maneiro ali o Samurai, o cookie de Samurai que ele meteu ali na cabeça. O jogo é contra o Rennes. Tem bola na área. Fica ligado, Maicão. Suave. Fica ligado. Olha o chute. A gente já ia pegar, mas já tava parado o lance. Vai, moleque. Mais um lance. Invadiram a grande área. Vão tentar o corte pra bater pro gol. Bem demais o zagueirão. Mas o Maicão ia defender. Correu pra linha de fundo. Deu o tapa ali. Já invadiram a grande área. Vai tentar bater. Maicão. Maicão sensacional. Disparou, vai sair ali. Deu o corte, ajeitou e já perdeu. Fim de jogo. A gente não toma gol, mas o time também não faz. E agora o jogo é contra o Toulouse. Partida fora de casa. Aí bola cruzada no primeiro lance. Perigosa demais. Tava ligado ali o Maicão. Olha o Xerrer conseguiu meter um a zero. O Toulouse vem pro ataque. Até agora o jogo pouco movimentado. Mas ó, 70 minutos. Bola cruzada na segunda trave. E tinha a defesa. E fim de jogo. A gente vence por um a zero. Defesa de Maicão foi crucial, né? A gente pegou aquela bola no primeiro lance. E com isso, estamos a um pontinho de subir aí pro grupo que vai pra uma disputa de Europa League. E aí o time, rapaziada. Vamos que vamos. Pra cima do Alxerrer. Maicão chegou ali na moral. Aliás, a gente é o Alxerrer, né? Pra cima do Montepelier. Então vamos lá, hein? Focado na missão. Tamo vencendo já por um a zero. Mas aí vem o Montepelier. Ajeitando pra bater. Vai sair de frente. Bola desviada na mão. Tá com o Maicão. O Adams domina mais uma. A defesa tá abrindo demais, né, cara? Quando eles chegam ali pra marcar, já tão mal posicionados. Montepelier mantendo posse de bola. Time do Alxerrer só olhando de longe. Vem cruzamento. Perigoso. Tira mais uma. Completou, moleque. Vamos passando o carro pra cima deles. 3 a 0. Tem bola ali de frente. Maikeira, Maikeira. Defendeu. E fim de jogo. Será que ainda dá pra ser o melhor do mês, cara? Se a gente continuar não tomando gol, vamos ter essa chance. E agora o duelo é contra o Nisse. Bora que bora. É porque dá pra vencer ainda mais que é jogo em casa. E bola adiantada ali. Já vai sair na cara do Maicão. Vamos tentar se agigantar. Ai, eu arrisquei, moleque. Arrisquei pular ali pra um canto. Já era. 1 a 0. Mas se liga que o Alxerrer empatou o jogo. E dá pra gente sonhar com a vitória. Já estamos aí no segundo tempo. Por enquanto, posse de bola do Nisse. Tentando ajeitar pra bater ali de fora da área. Porque o time não vai deixar eles não, ó. Tá bem postado ali uma parede de 4 jogadores na defesa. Fora os outros ali do meio campo. E aqui tem Maikeira. Grande, grande defesa. Só que agora é um drama. É pênalti pro Nisse. Maicão e o camisa 18. Ai, mano. Pulei antes. Acaba o jogo. A gente toma o gol de pênalti. E o time perde 2 a 1. E na verdade não são 38 rodadas, né? Aqui são menos times do campeonato francês. Não é como no brasileiro. E tá acabando. A gente encerrou a classificação ali. Ficando em sétimo lugar. Na última rodada. Caso a gente vencesse. 57. A gente entraria, de repente, até por uma Champions. Champions não daria, né? A gente perderia no saldo pro Olympique de Marseille. Mas pelo menos uma vaga na Europa League a gente conseguiria. E agora não tem mais o que fazer, cara. Vamos ver as ofertas aí e decidir o nosso futuro. Vai pro Flamengo? Vai ficar aqui no Alxerre? É agora ou nunca? Objetivo de salário do Flamengo, ó. Eles estão oferecendo mais 25%. Ao invés do 131, estão metendo 165. Mas aí, ó. O Alxerre, cara. É, o salário é bem menor, né? O Flamengo tá pagando mais que o Alxerre. E as ofertas? Olha só o que temos aqui também, rapaziada. O Nice querendo. Mesmo valor do Flamengo. Pra gente seguir na França. Borussia Dortmund. Mesmo valor também. Mas pra gente ir pra Alemanha. Young Boys. O Troyes. A Real Sociedad. Eu tô sendo sincero, mano. Eu tô balançando entre o Flamengo e o Borussia Dortmund. Como, obviamente. Mas eu vou ser sincero também. A gente tem que ganhar uma Libertadores, né? Jogar bem aí na Série A. Disputar o menos a Libertadores. Então, véi. Não tem dessa. Bora pro Flamengo. Assinar um contrato aí. E tentar brilhar no rubro negro. De volta ao Brasil. Contrato de dois anos. Então tá lá, ó. Já tá o Tite esperando a gente ali. Já cumprimentou o Maicão aí, mano. Já sabe quem é, né? Ayrton Lucas. Tá a galera toda ali naquela pegada. Esse patch é insano. Os caras criam face pro jogo. A imersão é incrível. O Wesley também aparece ali. Vamos tentar brilhar, mano. O negócio aqui é conquistar a Libertadores. E torcer pro time estar na Libertadores, né? A gente tá chegando aqui na metade do calendário do Brasil. Já que é início lá, né? O fim do europeu. Maicão ficou maneiro com essa camisa azul, véi. Camisa 12. Bora que bora. Opa, eu acho que... Ih, mano. Deu sorte, hein? Tamo na liberta sim, ó. Já chegamos com o jogo de Libertadores no calendário. Conferindo a situação do Flamengo. É o líder do grupo. Bom demais. 12 pontos. A gente já tá classificado. Vai só cumprir tabela. E se perder, a gente perde o saldo ali, né? Aí o Boca vai ser líder. A gente vai ser vice. Mas o Boca já jogou o jogo deles. Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o quarto colocado. Só sete rodadas por enquanto. Então tem muita coisa pra acontecer. Recopa. O Palmeiras venceu, né? Copa do Brasil também. Tamo no duelo. Nas quartas de final vai ter um Fla-Flu. E o Flamengo venceu o Campeonato Carioca diante do Botafogo. Temos os objetivos aí, ó. Pra cumprir e seguir no rubro negro. Vamos tentar, obviamente, pra gente não ser demitido. E encontrando ex-companheiros, ó. Tem uma galera aí que já jogou com a gente. Lá no Volta Redonda, provavelmente. Temos uma grana aqui, mas eu acho que não vai dar pra comprar nada, né? Gente... Ah, dá sim, mano. Dá muita coisa. Vamos comprar um equipamento de treino. Sobrou grana. Vamos comprar uma sala de jogos, né? Construir uma sala de jogos. Vamos construir também uma sauna. Doar dinheiro pra reservas naturais. Temos grana, sim. E construir uma piscina em casa. Também cabe no nosso orçamento. Doar dinheiro pra escola. Opa, na hora. E comprar um relógio de luxo. Também, mano. Só vai enchendo. Agora acabou o dinheiro. Pra tentar ser titular do time, bora fazer um treinamento. E temos aí entusiasta em falta. Cara, a maior nota que a gente já teve até hoje foi a C. Não é boa, mas pelo chute que ele tem ali a gente faz milagre. Mas eu vou acreditar que pode ser que a gente consiga uma nota ainda melhor. Vamos ver? Caprichou. Bateu bem, cara. Só falta ter força. Mas isso aí não é com a gente. Infelizmente não dá pra gente tirar a leite de pedra aqui, né? Maicão tem que fazer o dele. Bateu ali mais um pontinho. Vai somando. De repente dá pra sonhar aí com uma nota C. Enche o pé aqui, Maicão. Vai, garoto. Caprichou. Ai. Caprichou nada, mano. Chute sai todo cagado. Bora meter uma curva aqui. De repente dá pra surpreender a barreira e o goleiro. Vem Maicão na parada. Cedo demais. O goleiro ainda defendeu. E bateu na barreira antes. Se eu mandar de cobertura, cara, vai ser difícil encobrir. Vai encobrir, aliás. Mas vai ser sempre fraco. Eu tento pegar diferente, ó. De repente aqui funciona. Ih, funcionou. Nível C, caras. De repente a gente bate o recorde da nossa cobrança de falta aí no Flamengo. Bora, Maicão. Segurou, garoto. O goleirão defendeu, mas a gente tá somando ponto. Eu poderia arriscar aqui, ó. Vou tentar diferente, ó. Três dedos. Será que ele consegue? Cara, três dedos. Trivelinha, Maicão. Trivelinha, garoto. Naquela pegada. Ui, papai. Bateu bem. Tá melhorando, Maiqueira. Mais uma aí, ó. Essa pra fechar com chave de ouro. Uma curva venenosa. Uma venenosa, Maicão. Ai. O goleiro defende. E quase que a gente bate a nota C, a nota B. Bora voltar pro nosso aqui, né? Que é treinamento de goleiro defender. Aí tem chutes. Bora, Maicão. Pegamos a primeira. Vamos garantindo a vaga aí de titular na estreia com o Tite no comando. Tem mais uma bola. Maicão pegando. Por enquanto, 100%. Boa, garoto. Segue firme. Vai lá no canto direito. Maicão suave. Agora, meio que no esquerdo. Mais batendo pro meio do que qualquer coisa. Batedor ali do Flamengo também tá ruim, hein? O Lohan. Ih, cara. Agora ele pegou bem. E o Maicão fez uma defesaça. Cara, vamos bater a nota máxima, hein? 10 mil pontos. Oi. 11 mil. E agora? Pra ter a máxima, Maicão. 12 mil pontos. Último treinamento. Mano a mano como atacante. Reflexo tudo. Elasticidade, 99. Ele tá impecável. Agora é no mano a mano. Boa, Maicão. Vai lá o De La Cruz, hein? O Uruguai é... O Uruguai é danado. Tem que ficar ligado, ó. Tenta até de cobertura. Por enquanto, a gente vai conseguindo nota B. Essa bateu no pé da trave. Mais uma. Caraca, não deu pra pegar, velho. Ai, vai, vai. Boa, Maicão. Se pegar a última, é nota máxima. Isso, meu garoto. Nota máxima de novo. Treinamento funcionou e a gente é titular absoluto pra essa estreia no Flamengo e já na Libertadores. Mas vamos deixar essa parada aí pro próximo episódio. Porque agora a gente vai ganhar algumas coisas aqui, ó. Participar de um ensaio também. Tornar... Ser protagonista de um documentário. Tornar-se embaixador da Beats de novo. Publique uma autobiografia e responda a pergunta dos torcedores. Ó, e já dá pra comprar mais alguma coisa. Doar dinheiro a centros esportivos pra jovens. E é isso. Falta comprar uma fazenda. Comprar um carro esportivo. Uma cobertura estilosa. E doar recursos pra áreas subdesenvolvidas. E além de comprar um iate, uma mansão e um jatinho privado. Jatinho, mano. É o marcaro de todos. Esse é ardido. Rapaziada, primeiro link na descrição. Tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. Que eu divulgo pra todo mundo. E obviamente tem esse aí, ó. Que é o melhor patch pra EA FC24. Tamo junto. E até a próxima.